Seja bem-vindo estudante ao canal Brasil Escola, eu sou Pedro Ítalo, seu professor de matemática e continuando a nossa playlist para você aprender matemática de uma vez por todas, ou seja, matemática do zero, nós vamos falar hoje sobre radiciação. Seguinte, quando você olha para radiciação, esse numerozinho que vai estar aqui, que no caso é o nosso N, ele vai fazer o papel de índice. Esse desenho aqui, esse desenhozinho que está de azul para vocês, é o nosso radical. E o número que está dentro do radical, que aqui faz papel do A, por exemplo, é o nosso radicando. Beleza? Então quando você olha para esse número aqui, raiz quadrada de 64, o 2 é o índice, isso é o radical e aqui é o radicando. Então, raiz quadrada de 64. Quando é raiz quadrada, não é comum você colocar esse 2 aqui, tá? Então se você ver assim, ó, sem aparecer o índice, já está implícito que é raiz quadrada de 64. Certo, mas qual é a definição de radiciação? É o inverso da potência. Então se aqui tem raiz quadrada de 64, você tem que pensar, qual é o número que eu elevo ao quadrado, ou seja, que eu multiplico ele por ele mesmo, que dá 64. O número que você eleva ao quadrado, que dá 64, é 8. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, ou seja, 64. Então qual que é a raiz quadrada de 64? É 8. Por quê? Porque 8 ao quadrado é 64. A radiciação é o inverso da potenciação. Quando você vê escrito isso aqui, nós temos raiz quadrada de 81. Como que eu vou calcular a raiz quadrada de 81? Você tem que pensar em um número que você eleva ao quadrado, ou seja, que você multiplica ele por ele mesmo e a resposta dá 81. Qual é o número que você eleva ao quadrado que dá 81? Não é 9? 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81. Portanto, a raiz quadrada de 81 é 9. Porque 9 ao quadrado é 81. Quando você vê essa escrita aqui, é raiz quadrada de 1024. Você tem que pensar em um número que você eleva ao quadrado e esse número dá 1024. Que número é esse? Vamos fazer alguns testes? Se fosse 10 ao quadrado, é 10 vezes 10, né? 100. Então a raiz quadrada de 100 é 10. Se fosse 20 ao quadrado, é 20 vezes 20. 400. Então a raiz quadrada de 400 é 20. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, 900. Então a raiz quadrada de 900 é 30. 40 ao quadrado é 40 vezes 40, 1600. Opa! Passou de 1024. Isso significa que a raiz quadrada de 1024 é um número entre 30 e 40. É um número entre 30 e 40, ok? Então é 30 e alguma coisa. Aí você olha para o último número aqui, né? 4. Que número você multiplica por ele mesmo que termina em 4? Pode ser 2. 2 vezes 2, 4. E pode ser 8. 8 vezes 8, 64. Terminou em 4. Isso significa que a raiz quadrada de 1024 é 32 ou é 38. Só que 38 está mais próximo de 40, que é a raiz de 1.600. E 32 está mais próximo de 30, que é a raiz de 900. Ou seja, 1024 está mais próximo de 900 do que de 1.600. Então a resposta disso é 32. O que eu fiz com vocês parece ser um pouco difícil, né? Um pouco longo. Mas conforme você vai treinando, vai ficando mais claro para você. Eu fiz isso aqui sem ser no chute. Não é um chute. Eu fiz um raciocínio lógico. O chute seria, ah, eu acho que é 17. Aí você faz 17 vezes 17. Se desse 1024, seria essa a resposta. Ah, 28 vezes 28. Se desse 1024, seria essa a resposta. Mas 32 vezes 32 é 1024. Certo? Mas vamos supor que você não soubesse esse raciocínio. Ah, que é 8, que é 9, que é 32. O que a gente pode fazer? A gente pode usar algo que nós aprendemos nas nossas aulas anteriores, chamado fatoração. O que você pode fazer? Raiz quadrada de 64. Você vai pegar o 64 e você vai fatorar o 64. Olha só para você ver. Vou fatorar aqui em um cantinho, tá? 64 por 2 dá 32. Por 2, 16. Por 2, 16 dividido por 2 dá 8. Por 2, 8 dividido por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Como é raiz quadrada, você vai agrupar de 2 em 2, tá? Aqui fica 2 ao quadrado, aqui fica 2 ao quadrado e aqui fica 2 ao quadrado. Então, saca só. Raiz quadrada de 64 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Estou fazendo isso para quem não sabe que 8 vezes 8 é 64. E aí eu vou utilizar algo que eu vou te explicar na nossa aula da frente, que é propriedade de radiciação, tá? Como aqui é a raiz quadrada e aqui o expoente também é 2, a gente pode jogar esse cara para fora da raiz, tá? Então vai ficar 2. Esse outro aqui a gente pode jogar para fora da raiz também. Então fica vezes 2. E esse outro 2, por estar ao quadrado e ser raiz quadrada, a gente pode jogar ele para fora da raiz. 2. Observe que lá dentro da raiz não permaneceu ninguém, tá? Então a resposta seria 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2, 8. Então se você não soubesse tabuada, você pode usar o método da fatoração. Olha a raiz quadrada de 81. Vamos supor que você não sabe que 9 ao quadrado, que 9 vezes 9 é 81. Então você vai pegar o 81 e vai fatorar o 81, tá? Vou fatorar aqui no cantinho para você ver, ó. 81 por 3, 81 dividido por 3 dá 27. Por 3 de novo, 27 dividido por 3 dá 9. Por 3 de novo, 9 dividido por 3 dá 3. Por 3 de novo, 3 dividido por 3 dá 1. Como é raiz quadrada, você vai agrupar de 2 em 2. Então aqui vai ficar 3 ao quadrado e aqui vai ficar 3 ao quadrado. Então observe que raiz quadrada de 81 é como se fosse a mesma coisa que raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Como o nosso índice aqui é 2, não aparece, mas é 2. E é o mesmo que esse expoente aqui do 3, e é uma multiplicação, né? Eu posso jogar o 3 para fora da raiz. Vezes esse outro aqui também para fora da raiz. Então 3 vezes 3, 9. Logo, a raiz quadrada de 81 é 9. Bom, para esses números pequenos, até que não ajuda tanto, né? Porque eu acho que você sabe que 9 vezes 9 é 81. Então a raiz quadrada de 81 é 9. 8 vezes 8, 64. Então a raiz quadrada de 64 é 8. 6 vezes 6, 36. Então a raiz quadrada de 36 é 6. 7 vezes 7, 49. Então a raiz quadrada de 49 é 7. Mas agora quando chega no 1024, isso aqui pode facilitar. O que você vai fazer? Você vai fatorar o 1024. Então vamos lá. Por 2, 512. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. Por 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Estou acelerando porque suponho que você sabe isso, né? Como é a raiz quadrada, você vai agrupar de 2 em 2. Então aqui 2 ao quadrado, aqui 2 ao quadrado, aqui 2 ao quadrado, aqui 2 ao quadrado, aqui 2 ao quadrado e aqui 2 ao quadrado. Então raiz quadrada de 1024 é como se fosse raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. É claro que eu ainda não expliquei para vocês propriedades de radiciação. Então nem necessariamente não seria obrigatório fazer de 2 em 2 assim. Poderia ser de 10 em 10, mas isso é tema para outra aula. Como aqui está ao quadrado, vai para fora. Como aqui está ao quadrado, vai para fora. Ao quadrado, vai para fora. Ao quadrado, por ser raiz quadrada, vai para fora. Ao quadrado, por ser raiz quadrada, vai para fora. Então sobrou 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso é 32. Beleza? E por que isso também vai ajudar? Olha esse outro aqui de baixo. Raiz cúbica de 64. Ora, a raiz cúbica de 64, você tem que pensar em um número que você eleva ao cubo que dá 64. Ou seja, é um número que você multiplica ele, por ele mesmo, por ele mesmo, e vai dar 64. Se você é bom de tabuada, esse número é 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Ah, professor, eu não saberia isso. Então o que você vai fazer? Fatora. Você vai pegar o 64 e vai fatorar o 64. por 2, que dá 32, por 2, dá 16, por 2, dá 8, por 2, dá 4, por 2, dá 2, por 2, dá 1. Como é raiz cúbica, você vai agrupar de 3 em 3. 2 ao cubo, 2 ao cubo. Ah, então a raiz cúbica de 64 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo. Como ali está o cubo, e é raiz cúbica, vai para fora. Como está o cubo e é raiz cúbica, vai para fora. Então sobrou 2 vezes 2, que é 4. Logo, a raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 ao cubo é 64. Qual é a raiz cúbica de 125? 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ah, professor, mas e se eu não souber? Adivinha o que você vai fazer? Exatamente, você vai fatorar. Por 5, que dá 25. Por 5, que dá 5. Por 5, que dá 1. Então agrupou de 3 em 3, isso aqui é 5 ao cubo. Ah, então a raiz cúbica de 125 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 5 ao cubo. Como o expoente do radicando. É o mesmo que o do índice, você pode jogar esse cara para fora da raiz, do radical, né? E fica 5. Raiz quinta de 243 é 3. Porque 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Mas se você não souber, fatora. Eu acho que você já entendeu. Eu não vou fatorar esse exemplo. Ah, professor, então quer dizer que uma raiz sempre tem que dar um número exato? Sempre tem que dar um número bonitinho assim, redondinho? Claro que não, né? Olha o 48. Raiz quadrada de 48. O que você vai fazer para descobrir? Você vai pegar o 48 e vai fatorar o 48. Então vamos lá. 48 por 2 dá 24. 24 por 2 dá 12. 12 por 2 dá 6. 6 por 2 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Como é raiz quadrada, você vai agrupar de 2 em 2. Então aqui, 2 ao quadrado. Aqui, 2 ao quadrado. E esse 3 aqui não tem ninguém para agrupar com ele. Então ele permanece sozinho. Então qual que é a raiz quadrada de 48? Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado, está aqui, vezes 2 ao quadrado, está aqui, vezes esse cara aqui, 3, que não tem ninguém para agrupar junto com ele. Então quem está ao quadrado vai para fora da raiz. Quem está ao quadrado vai para fora da raiz. Quem está ao quadrado vai para fora da raiz. E quem não está ao quadrado permanece dentro da raiz. Então raiz quadrada de 48 é a mesma coisa que 2 vezes 2, 4. Então é 4 raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 300. O que você vai fazer? Você vai pegar o 300 e vai fatorar o 300. 300 dividido por 2 dá 150. 150 dividido por 2 dá 75. 75 dividido por 3 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Como é a raiz quadrada, você vai agrupar de 2 em 2. 2 ao quadrado. Esse 3 aqui não tem ninguém para agrupar junto com ele. E 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então, observe que raiz quadrada de 300 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. O que acontece com quem está ao quadrado? Já que é raiz quadrada, ele vai para fora da raiz. Então fica 2 vezes 5. E quem não está ao quadrado, permanece dentro da raiz. 2 vezes 5, 10. Então isso é 10. Raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 432? Não sei. Beleza? Nem eu sei. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos fatorar o 432. Vamos lá. Por 2, 216. Por 2, 108. Por 2, 54. Por 2, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Como é raiz cúbica, nós vamos agrupar de 3 em 3. Então aqui nós vamos ter 2 ao cubo. Esse 2 aqui vai permanecer sozinho, porque não tem ninguém para juntar com ele. E aqui eu tenho 3 ao cubo. Ah, então a raiz cúbica de 432 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 ao cubo, por causa desse cara, vezes 2, por causa desse cara, vezes 3 ao cubo, por causa desse cara. Quem está ao cubo, como é raiz cúbica, vai para fora da raiz. Então esse vai para fora da raiz, esse vai para fora da raiz, e esse vai permanecer dentro da raiz. E não esqueça que a raiz é de índice 3. Ou seja, é uma raiz cúbica, tá? É importante você não esquecer disso. E 2 vezes 3 é 6. Então isso aqui é 6 raiz cúbica de 2. Isso seria a raiz cúbica de 432. Beleza? Curta, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho para você receber as notificações, vá lá embaixo e deixe seu comentário que eu vou estar te respondendo, tá? No mais, o segredo para você aprender matemática de uma vez por todas é treinar, né? Não adianta só ficar assistindo a minha aula aqui sem fazer as anotações e sem treinar. Então, bom treino para você. Beijo para quem de beijo. Abraço para quem de abraço. Tchau, obrigado!